MÚSICA Vamos lá! Olha o operário vindo! De novo! A jogada é boa! Tá valendo! Vai apitar o terceiro! Será que dá? Deu! Operário! Da Série D, campeão da Série 6, é muito bacana. Andrezinho tá aí, tá parecendo muito bem. Andrezinho brigando com Danilo Barra. Leva vantagem. Passou por um tempo a passar, mas leva vantagem o Serginho Paulista. Faz ali a tabelinha, tocou novamente, procura o meio. Agora sim, trabalhando o operário. Vem buscar o Bruno Batata, tentou de primeira, bola ruim. Rafael Chorão, tentou o passe rápido, não conseguiu. Serginho Paulista na abertura. Bruno Batata. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!